O Mengão é de primeira, um time sensacional Já foi campeão do mundo No Brasil não tem igual Enquanto que o Palmeiras nunca ganhou o Mundial O Verdão tem Mundial Foi a FIFA que afirmou No ano 51 Foi meu avô quem falou Contra Juventus da Itália O Verdão se consagrou Se alguém fala em Oeiras Eu lembro da viagem que fiz Num caminhão véio sem freio Com defeito no chassi Jamais eu esquecerei Daquela aventura amarvada Mas hoje eu estou aqui Em Picos no Piauí Depois de 60 dias na estrada Não posso mais sair Nem para trabalhar Porque chega o fiscal E manda eu parar Se não trabalhar Não come sem comer Não dá Se não morrer do corona Da fome não vai escapar Não posso mais sair Nem para trabalhar Porque chega o fiscal E manda eu parar Se não trabalhar Não come sem comer Não dá Se não morrer do corona Da fome não vai escapar Pelas bandas do passado Eu fui o rei da TV Tô com quase 80 anos Mas pareço um bebê Ainda estou em forma Digo isso pra você Com esse corpo de jovem Vou me aposentar pra quê? Se até nos dias de hoje Tô com a saúde em dia Fazendo tudo o que gosto Com força e muita energia Vou terminar a paródia Pedindo com alegria Se inscrevam lá no canal Do meu amigo Isaia